E aí galera, para você estar limpando sua piscina, eu vou estar utilizando um aspirador caseiro que eu fiz, vou colocar o vídeo aí em cima para você estar fazendo o aspirador, vou deixar na tela finais, bem no final do vídeo, aí para você estar limpando, você vem bem devagarzinho para não mover a sujeira do fundo, eu acelerei aqui a câmera, coloquei a câmera mais rápido para o vídeo não ficar muito longo, mas você tem que vir bem devagar e vem bem limpando E eu vou ter que fazer três etapas para estar limpando, porque a minha piscina está bastante suja, eu vou fazer a limpeza dela, fazer o redemoinho com a água, vou te mostrar para estar juntando a sujeira no meio para você estar fazendo a sucção de novo, fazer três sucção, e esse aspirador você pode sugar água da mangueira ou pode colocar a mangueira aqui dentro ali tudo e tirar, porque a água vai sair dessa forma, você não precisa estar sugando direto na mangueira Então você pode estar sugando, não se esqueça de me dar aquela força se inscrevendo aí, curtindo o vídeo, acionando o sininho que você não vai gastar nada e vai me ajudar demais Por favor galera, me dê essa força aí, pois esse vídeo deu muito trabalho para ainda trazer você correndo atrás do melhor vídeo para você Então para você estar fazendo o redemoinho, você vem rodando aqui primeiro aqui no meio e vem começando a rodar assim bastante para a sujeira juntar tudo aqui no meio A água vai vir rodando e você tem que fazer ele anti-horário, só para você olhar o horário do relógio, o ponteiro onde o ponteiro corre, você tem que fazer ao contrário Você fazendo ao contrário, a água vai girar muito mais, está vendo a sujeira começando a juntar lá no meio, a água está girando ainda bem devagar A sujeira aqui está girando bem devagar e você fazendo dessa forma, a sujeira vai juntar mais no meio Fica mais fácil para você estar limpando sem precisar sugar tudo de novo, mas quando a piscina estiver muito suja, você não pode fazer isso, pois vai sujar toda a sua água Como eu já asperei uma vez, a sujeira já está juntando, a água está ficando bem mais limpa e você tem que deixar bastante tempo Eu deixei quando eu rodobei aqui, eu deixei até a água parar, ficou quase uma hora ela rodando aqui sozinha até parar A minha piscina jogou dando assim, eu coloco uma capa aqui em cima dela, só que a minha capa agora rasgou Tem mais de um ano que eu tenho essa capa, a durabilidade dela não é muito tempo A capa ajuda bastante na limpeza, só que a durabilidade dela não dura muito tempo Aí ela rasgou esses dias de chuva e ficou quase dois meses, a piscina chovou bastante E vou te mostrar também como você vai estar colocando a quantidade de água sanitária E agora eu vou te mostrar tudo aqui, eu vou te mostrar tudo aqui E agora eu vou te mostrar tudo aqui Música Now I'm finally right here with you Música Your voice is getting nearer Heart is pumping, thoughts are running wild We got a good thing going Why we got a feeling simplified Staying to the morning Come as I was spending by your side You look at me, I'm soaring Seeing all the truth behind your eyes I see you For a moment even hoped that I could feel you I see you All it wanted was to tell you that I need you I see you For a moment even hoped that I could feel you I see you All it wanted was to tell you that I need you Now I'm following me right here with you Now I'm following me right here with you Now I'm following me right here with this aspirator, he has a fin and a grosso You can remove it, I'm going to remove it, I'm going to remove it I'm going to remove it here with a fassura, a fassura de peru, very thin And I'm going to be stregando it all, doing a demo again this is the second step, the third step And now I'm going to wait for the bottle to take place and instead of moving it around, the rest of the bottle is finished I stregge it a bit to remove the bottle Now I'm going to take a rinse Tchau, tchau. Aqui na água sanitária, está falando que para combater o mosquito da dengue ou outras larvas de mosquitos, você coloca 2ml por litro, mas eu vou estar utilizando aqui 500ml a cada 1000 litros, eu não vou estar utilizando com o rótulo, aqui para mim está funcionando, para você não funcionar, você coloca 2ml a cada litro de água, para funcionar perfeitamente. Aí é só fazer o redemoinho para movimentar a água sanitária e esperar cerca de 30 minutos para estar utilizando a piscina. Então é isso aí galera, a piscina ficou super limpa. Então não se esqueça de me dar aquela força se inscrevendo e curtindo o vídeo, acionando o sininho que você não vai gastar nada e vai ajudar eu demais, vai ajudar meu canal a crescer mais e mais. Por favor galera, me deixa a força aí que esse vídeo deu muito tempo para mim estar trazendo para você, para mim estar editando, está desenvolvendo, está correndo atrás da melhor técnica para você estar limpando a sua piscina na sua casa. Por favor, me deixa a força aí que eu vou te agradecer de coração, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu vou deixar aí na tela final como você vai estar fazendo o aspirador, o sugador de sujeira para a sua piscina, muito fácil, muito econômico, colocando PVC, mangueira comum de jardim e uma cama de ar muito fácil. É isso então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.